A operação na contagem das plaquetas, na série plaquetária. O aumento do número de células de plaquetas do sangue pode também estar indicativo de algumas doenças um pouco mais raras, por exemplo, trombocitemia essencial, em que o paciente provavelmente nunca ouviu falar desse nome, mas está relacionado com uma hiperprodução de plaquetas pela fábrica do sangue, que é a medula óssea. Isso cabe ao hematologista diagnosticar e começar o tratamento. Uma doença similar, por exemplo, o aumento do número de série vermelha nos globos vermelhos, pode ser indicativo de uma outra proliferação celular, chamada policitemia vera, que é rara, e que cabe ao hematologista investigar. Então, às vezes, uma outra especialidade encaminha porque aumentou a série vermelha, a contagem. Aí, como o diagnóstico diferencial, pode ser policitemia vera, mas às vezes, por exemplo, o paciente é um tabagista de longa data, muitos anos fumando, e também já tem um pulmão mais comprometido, entra o ar mais rarefeito, e aí, ao natural, a medula produz mais células vermelhas para carregar esse oxigênio. E aí, como o diagnóstico dites,